É a Parada Fã Acredite, é de City É o Bruno Arrastado A Bruxa Existe, tá ligado? Lavei a massa funkeira Trazendo essa swingueira Nosso trio, levanta a poeira E por onde passa não dá pra ninguém Lavei a massa funkeira Trazendo essa swingueira Nosso trio, levanta a poeira E por onde passa não dá pra ninguém É de City, traz o bonde Deixa eu com a família agora Tome, 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 to Arrastado é a Para Da Fan, eu disse de 10 do bode Eu chico a família agora, tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome É a Para Da Fan, tá ligado? Acredite, é de City Vem, viaja, esqueça tudo O grupo de atuado, bateu na sua cabeça Vem, ou lá vem, amassa a funkeira Trazendo essa swingueira, nosso trio Levanta a poeira e por onde passa não dá pra ninguém Lá vem, amassa a funkeira Trazendo essa swingueira, nosso trio Levanta a poeira e por onde passa não dá pra ninguém Edicite, traz o bonde, deixa pra família agora Tome, 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 tome Toma a swing até de manhã, chora a viola até de manhã Balança um gostoso, swing batendo O grupo arrastando e a parada pan Toma a swing até de manhã, chora a viola até de manhã Balanço gostando, swing batendo, grove arrastado e a parada fã Edci te traz um corte, mexeu com a família normal Tome, tome, tome tome, tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome